E aí E aí E aí E aí Aquela placa de palha E aí E aí E aí E aí A pescaria aí Tão conhecido o peixe rei Dá pra pôr Um saquinho de gelo aqui dentro Pescaria aí na xalana Minhoca? Opa Tamo de lancha Tá largado aí Tchau 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 Iguaçu, Paraná, Alagá Tudo pescando peixe rei Imagina Tá chanando Eu moro no pé da séria Lá na barranca do rio Hã? A negrina baixa a cima Quando é noite e fim Eu peço no meu casaco Meu casaco Meu casaco Tchau E aí 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 E aí